Vai! Toma a boa do canal Avermais! Olha quem tá aqui do meu lado, ó! O homem que fez o gol mais bonito do Campeonato Carioca, quiçá do ano! Tu acha também que foi o gol mais bonito? Fala aqui mais pertinho, só pra gente pegar o som, tá? Graças a Deus, fui muito feliz ontem, né? Fazendo o golaço, véi! E se Deus quiser, vai ser o mais bonito do ano aí! Não, mas vem cá! Mais bonito não! Tem que ser o gol pro pessoal da FIFA dar o ok, né? É, isso aí! Então, torço aí! Tô pedindo aqui pra torcida vascaína aí, ó, me ajudar! A divulgar esse gol e se Deus quiser aí eu vou estar representando o nosso bastão lá no custo! Agora vem cá, na boa! A bola veio do lado de fora, você matou ali! Quando ela subiu, você falou, não tem jeito, tem que chutar, cara? Então, graças a Deus eu fui muito feliz na matada, né? Porque ela ficou perto do meu corpo, né? Quando ela desceu na canhota, eu falei, ah, vou ter que largar! E fui muito feliz ela entrando lá na gaveta, né? E foi difícil porque ela veio em cima de você, né, cara? Ela não ficou mais à frente, né? É, isso aí! Você teve que fazer o quê? Gerar o corpo, é isso? Não, então, como eu falei, eu já, ali, eu gosto de ficar do lado do rebote, mais para a direita, porque eu já domino para a minha esquerda. Então, ela veio meio que na diagonal, aí eu já dominei assim, ela já escorreu na esquerda. Aí só deu tempo de chutar e, graças a Deus, a bola pegou até o efeito, não sei se tu viu! E o que eu achei legal é que eu acho que até os caras do Madureira te respeitavam, falavam, deixa o moleque chutar, né? E também não chegou ninguém ali, você ficou na boca, você entrava num trelo, né? Não, então, isso foi um estudo do Zé Ricardo, porque a gente viu que nas bolas paradas deles defensivas, eles não deixavam ninguém ali no rebote, porque eles queriam mais no contra-ataque, eles deixavam os três lá espetados, porque eles têm três caras lá no ataque. Então, eu falei, ah, uma bola vai sobrar ali para mim. Não esperava que eu ia sem atrás e se chutasse, né? Mas, fico muito feliz e, graças a Deus, fiz uma bola, né? Pô, Pec, tem uma foto do Rafael Ribeiro, sua, a torcida toda no fundo, que você até curtiu ontem, você até falou que a foto foi muito bonita. O que essa torcida do Vasco pode esperar de vocês esse ano, cara? Essa torcida que está tão desconfiada de tudo, cara. O time ganhou ontem, mas o pessoal diz, pô, tomou um gol do Madureira, a torcida ainda não está... O que vocês precisam fazer para essa galera abraçar vocês uma vez por todas? Então, Flávio, eu entendo muito o que a torcida sente, né? O que eles cobram da gente, tanto é que eles... Eu vejo... Eu via, né, que eu era bastante contestado pela torcida, mas o Vasco sempre foi meu sonho jogar aqui. Então, eu falei, ah, eles vão me contestar, vão pedir para eu não ficar, mas eu vou trabalhar, porque eu quero sim jogar aqui, eu quero dar alegria para o torcedor vascaíno. Então, graças a Deus, e também na minha vida nada foi fácil. Então, eu levo isso como aprendizado e as críticas, eu levo elas para construir, para memorizar e ficar cada vez mais forte. E, graças a Deus, eu estou de novo conseguindo começar uma temporada muito boa. E é o que eu falei, eu quero não só começar, eu quero manter isso para mim, entendeu? Eu quero ter essa regularidade, fazendo gols, não só fazendo gols, mas sim jogando bem, né? Cumprindo uma função tática. E eu acredito que esse ano eu venho bem mais forte para isso. E o nosso coletivo, graças a Deus, a gente está trabalhando bem forte. E esse esquema de jogo do Zé, como eu falei, está evoluindo, a gente está se conhecendo melhor. Então, tem tudo para a gente dar certo. E eu entendo o torcedor, eu acho que até a gente mesmo tem que ir com calma, com os pés no chão. E a gente vai ganhando o torcedor assim, ganhando os jogos e mantendo uma sequência de vitórias, que eu acho que é o mais importante, né? Que a gente não conseguia manter a sequência. Então, eu acho que a sequência de vitórias vai dando conforto ao torcedor e eles vão vendo que dá para apoiar a gente até o final e que esse ano vai dar certo. Pera, eu vou te falar uma coisa, eu vou dizer uma verdade para você. Eu não consigo entender jogador de pé esquerdo, lado direito, jogador de pé direito, lado esquerdo. Eu bato nisso. Mas você consegue às vezes me provar que dá. Onde é que você prefere jogar mais, cara? Porque você não jogou com volta redonda, você fez um gol por ali. Você ontem jogou pelo lado esquerdo e jogou muito. Onde é que você joga melhor, cara? Onde é que você se posiciona melhor? Então, eu vou ser bem sincero para você. Na base, eu sempre fui na direita, sempre me destaquei pela ponta direita. Só que eu, fazendo o reconhecimento meu aqui no profissional, eu acho que os meus melhores jogos foram pela ponta esquerda. Tô falando, tô falando. Então, mas isso é bom para mim, né? Porque eu posso jogar tanto na direita, tanto na esquerda. É bom para um professor que aonde ele me botar eu vou conseguir desenvolver meu futebol. Então, agora aqui no profissional, eu vou te falar, eu não tenho preferência. Eu quero estar jogando e poder ajudar o Vasco. Você joga ele por dentro também. Porque na base, eu queria que você jogava na posição que o Nenê joga hoje, né? Então, mas aí, como aqui no profissional, sempre os volantes são bem mais fortes, são de marcação, eu acho que na ponta eu consigo desenvolver melhor por causa das forças físicas. Mas a minha posição mesmo, que eu trabalho desde pequeno, é de camisa 10 ali no meio campo. Para a gente encerrar, você falou de força física. Já começou com o Galácia? Como é que ele conseguiu ficar fortão? Porque você, você tá... Tem uma galera dizendo que você não tá tão forte, mas eu tô achando que você tá tão forte, cara. Não, eu tô evoluindo, né? Com os anos que passam, eu ganho mais massa, mais força física. Mas nem eu entendi como é que o Galácia foi tão forte, assim. Pô, esse moleque é muito forte, cara. Tem que ver, né? Mas isso te incomoda, cara? De repente, você querer crescer, ficar mais fortão? Importante pro teu jogo? Então, não é que não me incomoda. É o que eu te falei, eu tenho que me adaptar. Eu sou assim desde pequeno. Desde a base, eu sempre tive que me adaptar por ser mais franzeno que os outros. Então, eu acho que isso é bom que me desafia a cada jogo. Mas eu saber a hora que eu tenho que soltar a bola mais rápido, a hora que eu posso prender, a hora que eu tenho que ir pro mano a mano. Então, eu acho que eu vou evoluindo com o tempo. Mas, claro, que um pouco mais de força física vai me ajudar a evoluir o meu jogo, sim. Então, pra gente fechar, quarta-feira, São Januário. Chama a galera aí, pô. Tô esperando vocês lá pra lotar o caldeirão, que vocês são muito importantes. Pra empurrar o time, se Deus quiser, a gente embalar mais uma vitória. Beleza. Foi o Gabriel Peck aqui no canal, a ver mais. Tchau, turma.